É isso aí, é isso aí, dessa madrugada abençoada, Momento é de Deus ao vivo na 93FM, louvando e adorando o Rei da Glória, eu quero dizer pra você que nessa madrugada você tá recebendo bênção triplicada através do que Deus tem falado, através do programa Momento é de Deus, onde você está conosco ao vivo para toda a nação, para todo o Brasil, eu quero mandar um abraço irmão para o pastor Sebastião Silva, meu pastor, que logo logo vai estar aqui conosco, sendo entrevistado aqui na 93FM, eu quero mandar um alô grande abençoado para todos os irmãos e dizer pra você que Jesus está voltando, amém? E que nós devemos estar preparado espiritualmente, preparado cada vez mais, buscando sabedoria, buscando conhecimento, porque o Senhor é conosco, então o programa ao vivo, Simcatrizando Vida, Momento é de Deus, ele vai ao ar todos os sábados, a partir de uma hora da manhã, você que está do outro lado aí é convidado para estar conosco, você quer divulgar sua empresa? Você quer divulgar o seu ministério? Então vem para o programa, Simcatrizando Vida, aonde nós estamos aqui, divulgando e fazendo, com certeza, aquilo que é a vontade do Senhor, solta o som, isso é de Deus, a maravilha de Deus, é, e é desse jeitinho gostoso, a maravilha de Deus, todo poderoso, eu quero dizer pra você o seguinte, Se você quer levar o pastor missionário é de Deus, para louvar, para trazer uma mensagem abençoada, para trazer uma mensagem de libertação, de cura, de milagre, eu estou aqui, esse que nos fala é o pastor missionário é de Deus, aonde nós estamos aqui juntinho com a 93, trazendo pra você, cura, libertação, palavra, e nessa madrugada, é dia de vitória e dia de conquista, fica ligado! O que é viver? Cuidado a Porto Seguro, que é Real Pet, ouça, pra você cuidar do seu cachorrinho, isso é muito bom, isso é bom de bom, né? Cuidado do seu cachorro, do seu animal, que é seu amigo particular, veja aí, caralho! Faça agora o plano de saúde para seu pet, a Real Tifopete traz mais que um plano de saúde, a partir de setenta e três reais e sessenta e quatro centavos, Internação, cirurgia, vacina, emergência, castração, limpeza de tártaro, passaporte eletrônico, atendimento a domiciliar e implantação de microchip, telefone vinte e um trinta e nove setenta catorze zero cinco, ou WhatsApp vinte e um nove oito quatro dois três vinte e nove zero meia, desde mil novecentos e quarenta e cinco, a Porto Seguro, assegurando o seu pet! Adquira agora o CD do pastor adorador é de Deus, já em todas as plataformas e redes sociais, shows e convites pelo WhatsApp vinte e um nove oito quatro dois três vinte e nove zero meia, nove oito quatro dois três vinte e nove zero meia, pastor é de Deus, um adorador sem limites. É desse jeito, é desse jeito que você vai levando aí, com certeza o pastor missionário de Deus, são louvores impactantes, a inveja de cair, placa de igreja, qual foi o cachê, fazer voto com Deus, você encontra e você também pode adorar comigo, é você que gosta de participar de vigília, de louvar nessa vigília abençoada, o pastor é de Deus, tá aí, são forró pentecostal pra você sair do chão, amém? Então estamos aqui no noventa e três, programa sincatrizando vida, momento é de Deus, trazendo pra você nessa madrugada algo que vai impactar a sua vida, eu já quero agradecer, tá bom? Eu quero mandar um alô para todos os ouvintes que têm participado do meu canal, participado do meu Facebook, e você que está ligadinho comigo, você fica na posição, sabe por quê? Porque o Senhor quer você na posição, então não adianta reclamar, não adianta você ficar contra, ah, eu estou contra, eu estou desanimado, eu estou assim, não, não fica não, sabe por quê? Porque o Senhor, sabe o que é que faz? Ele trai energia positiva pra você, tá bom? Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, e até a próxima semana, se assim Deus te permitir, é de Deus.